Opa, tchau meu povo, tudo bem com vocês? Sejam muito bem vindos, sejam muito bem vindas ao canal Cartas do Cigano e o vídeo de hoje nós vamos fazer uma tiragem dos três montinhos e o tema de hoje é existe uma traição no meu caminho? Existe alguma traição no meu caminho? Então nós vamos saber aí se há alguma traição, alguma traição de família, traição de parentes, até mesmo do relacionamento na sua vida com você, tá bom? Então, para você que já conhece, você vai escolher um dos três montinhos, vai mentalizar esse tema e vai receber a resposta, tá bom? Então, para você que está chegando no canal agora, se inscreva, tá? Se inscreva caso você ainda não seja inscrito, ative as notificações para receber nossos vídeos sempre em primeira mão, tá? E deixe seu like também para ajudar no compartilhamento desse vídeo para que outras pessoas conheçam o nosso trabalho conheçam o canal Cartas do Cigano, tá bom? Então, isso pode ajudar muito outras pessoas também, tá? Que queiram saber, que queiram conhecer, tá? O nosso trabalho. Então, vamos lá, né gente? Vamos embaralhar aqui as cartas, tá? Enquanto eu vou embaralhando aqui as cartas, você vai mentalizando aí o tema de hoje que é, existe traição no meu caminho, tá? Você vai mentalizando aí, vou fazer aqui o embaralhamento, né? Vamos embaralhar, tá? E vou separar aqui em três montinhos, tá? Vai mentalizando aí a pergunta, né? Para que você possa receber esse conselho aí, tá? Temos aqui então o montinho número um, o montinho número dois e o montinho número três, tá? Mentalize, tá? Mentalize. E eu peço licença, né? O seu anjo de guarda, para que eu possa trazendo para você o melhor conselho, a melhor informação, tá? Para que você possa obter êxito, né? Na resposta, tá bom? Para que possa clarear sua mente, para que possa te ajudar de alguma forma, tá bom? Então, temos aqui o montinho número um, o montinho número dois e o montinho número três. Mentalize. E vamos lá, né? Vamos começar aqui pelo montinho número um. Existe traição no meu caminho? Olha só, o montinho número um. O montinho número um fala que parece, né? Parece que as coisas estão indo bem, parece que as coisas estão bem. Mas fique esperto, tá? Fique atento, pois, olha só, temos aqui a carta da foice e do caixão, tá? Há uma possibilidade aí, há sim uma possibilidade de alguém estar armando alguma coisa, né? Quem sabe até o fim, né? O fim do relacionamento, tá? Que se aproxima, tá? Então, aqui fala disso, tá? Que existe sim, sim, há uma traição, sim, tá? E essa traição, ela pode levar ao fim do relacionamento. Mas não fique triste não, tá? Logo, logo você vai brilhar, você vai encontrar outra pessoa, você vai estar feliz, tá bom? Apesar dos finais, né? Os finais podem acontecer, tá? Mas você tem a esperança, tá? De que as coisas fluam, que as coisas aconteçam e dê tudo certo pra você, tá bom? Então, fique esperto, fique de olho, tá? Em tudo que acontece ao seu redor aí, pra que você possa identificar, tá bom? Os problemas aí, as traições que estão aí acerca de você, tá bom? Inclusive, aqui fala muito de questões, tá? De relacionamento, tá? De relações. Vamos aqui passar para o montinho número 2. Olha só, aqui fala também, tá? De um relacionamento, relacionamento de parceria, de amizade, né? Que há muito respeito, há muito companheirismo, tá? Mas cuidado, que na verdade é a traição, ela pode não ser da pessoa amada, tá? Mas sim de um amigo, de alguém da sua convivência, alguém que fica na espreita aí, pra que as coisas dêem errado, tá bom? Então, queira fazer as coisas se darem errado na sua vida. Então, há uma possibilidade aqui de alguém estar tramando alguma coisa, tá? De certa forma, atraindo você, tá? Então, muito cuidado, observe atentamente quem são realmente seus amigos, seus companheiros, pessoas próximas, tá? Nem sempre as pessoas que dizem ser amigos são quem realmente são, tá bom? Então, fique muito atento com pessoas espertas, tá? Que querem passar a perna, tá bom? Então, de certa forma, não deixa de ser uma traição, tá? Quando a gente fala de traição, não somente relacionada ao amigo, mas também parcerias, pessoas, sócios, né? Pessoas que trabalham no ambiente, né? Que se dizem amigos da gente. Então, muito cuidado com esse tipo de gente, muito cuidado com esse tipo de traição, tá? Vamos lá pro montinho número 3. Olha só, aqui fala, tá? Sobre pessoas que querem roubar, né? Roubar você, tá? Pessoas que querem, de certa forma, destruir, né? Sua paciência, as suas virtudes, tá? Então, fique atenta, tá bom? As traições também, as traições, como eu falei, não são somente de amores, né? Também muitas pessoas próximas ao redor da gente, às vezes querem trair a gente, querem apunhalar, tá? E principalmente questão de roubo, né? Roubar a gente, tá? Então, há uma traição por conta disso, tá? Às vezes as pessoas se aproximam da gente, se fazem de amigos, né? De pessoas próximas, de companheiros, né? Tô ali pra ajudar, mas na hora do pega pra capar mesmo, tá? Então, apenas pra te roubar, roubar a tua energia, roubar os teus bens materiais, te roubar. Então, essa também é uma forma de traição, tá bom? Então, se você escolheu aí um dos três montinhos, tá? Os três montinhos falaram aí extremamente sobre traição, né? Traição não só de amores, né? Mas também traição de pessoas próximas, pessoas que estão ali pra roubar você, ou pra te enganar, ou pra te iludir, enfim. Então, é sempre importante você estar atento a essas questões de traição, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, já vai deixando aí seu like, tá? Se inscreve no nosso canal, se você ainda não é inscrito, tá bom? E ative as notificações pra receber o nosso vídeo sempre de primeira mão, tá bom? Compartilhe e curta pra que mais pessoas possam conhecer nosso trabalho. Um grande abraço pra você e até o próximo vídeo. E ative as notificações pra vocês.